Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuando until dawn. Olha o periquito. Não é um periquito, é um porra. Vamos continuando aqui com a nossa inimiga Emily. Eu odeio essa mulher. Se a gente conseguir contatar alguém com o rádio, dizemos que precisamos de ajuda. O que a gente faz enquanto espera? Voltamos pro chalé e juntamos todo mundo. Vamos fazer amor. No chalé, não. A gente devia ficar aqui, caso a pessoa precise falar com a gente de novo. Vamos fazer o rádio funcionar primeiro. Três fpés. Tem uma torre aí. Tem algum totem aqui? Caralho, tem. Estou vendo. Eu acho que estou vendo. Nem fala. Não consigo ver. O que é isso? É só uma luz de segurança. Sensor de movimentos. Mano, olha esse cara sábio. Que homem sábio. Olha o bagulho mesmo. Amarelo é bom, né? Amarelo é de orientação. Uhum. Uau. Botar a arma na mesa. Beleza. Vamos lá. Vamos, Matt. Não quero saber dessa Emily aí, não. Dá pra existir alguém tão insuportável nos jogos quanto essa Emily? Mano, ela é muito chata. Ela reclama de tudo. A gente tenta ajudar a garota. Ela tá com o cu na gente, mano. Pô, é um jeito muito ruim. Deixa eu ver se tem algo aqui. Não tem. O bagulho tá balangando. Entrei até na porberdade, gente. Quer subir, não, meu amor? O meu amorzão. Por que você faz um negócio desse? Por que não ficar com a... Não, calma aí. Vamos ver se tem algo aqui. Provavelmente, sai da frente. Não tem nada. Subir, subir. O bagulho é todo enferrujado. Olha aqui. Não estamos tanto, de repente. Estamos quase lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Mais um e acabou. Mais um não, né? Só esse aqui acabou, né? Então vamos subir mais. Correto? Hum-hum. Hum-hum. Olha só, fresquinho Tá, e aí? Não tem energia Ah, calma, tem um armário aqui Deve estar trancado Nossa Você vê essa pessoa, Anna Washington Anna Washington foi vista pela última vez no chalé de esqui de Blackwood Pines, Alberta Entre 1h30min e 2h30min do dia 2 de fevereiro de 2014 Ela estava bastante abalada Tá, daí, tá, é só o que aconteceu As características, na verdade, dela Opa, aqui Tá sem fuzil Ah, não Boa Isso aí, agora sim Ok Um ponto pro Matt e Emily Tá, mas antes Dá licença, dá licença, menino Por favor Por favor Dá uma volta aqui, né Vamos explorar a área Baleia Mistolas de sinalização Aqui Peguei, você viu Dá pro Matt, você não vai saber o que fazer com isso, né, menina Vamos lá Não vai saber o que fazer com isso, né, menina Isso pode chamar a atenção de alguém Com sorte que não seja um psicopata Mano Calma Aqui é a porta Ah, mas isso aqui é o... Desculpa por estar desaparecendo Não, caralho Ô, bolseta Calma aí, eu não li Não, eu quero ler Eu não consigo ler Ai, eu não consigo ler mais, velho Matt Washington foi vista na localização de Blackwood Pine A Alberta entre esse horário aí Eu não sei o que é de stress Vai, pelo amor de Deus, velho Alô? Tem alguém aí? Olá? Por favor Diga alguma coisa se estiver aí Precisamos de ajuda Câmbio, câmbio Merda Alô? Ai, meu Deus Obrigada Precisamos de ajuda Alô, tem alguém tentando nos convocar? Aqui é o serviço de guarda Florestal do Parque Seu sinal não está muito bom Por favor, fale devagar e com clareza Amo Por favor, ajuda Deus, estamos presos na montanha Blackwood E tem um maníaco Existe, Elfino Por favor, repita a mensagem Não estou conseguindo entender o que está acontecendo Precisamos de ajuda Alô? Pode, por favor, se identificar, câmbio Caralho, mano Meu nome é Emily Ai, meu Deus, ok Aqui é Meu nome é Emily Alô? O sinal não está claro Por favor, repita, câmbio Estamos em cima da montanha Nós estamos na montanha Blackwood No chalé de esqui E tem um assassino Ele está atrás da gente Matou um de nossos amigos Ai, meu Deus Por favor, tem que ajudar a gente Deu certo? Alguma coisa acenou o sensor Deve ser merda de um senhor Entendido, senhora Por favor, não saia da sua posição Mandaremos helicópteros para buscarmos Assim que a tempestade passar Deu certo, deu certo O quê? Quanto? Quanto tempo? Bom, amanhecer Caralho, ele falou o nome do jogo Meu Deus Ai, meu Deus Ele está aqui Ele está vivo atrás de mim Ele está vivo atrás de mim Mas... Caralho! Merda! Jesus, merda! Merda! Não, não! Merda! Puta que pariu, mano! Tinha um negócio do Matt com... Com ele caindo de lugar alto, mano. Matt! Ai, meu Deus! Matt, me ajuda, por favor! Tô indo! Tô indo! Remi, isso está oscilando bastante aqui! Matt! Você tem que fazer alguma coisa agora! O que você tá esperando? Tô pensando! Deixa eu pensar! Não pensa, seu idiota! Só me tira daqui! Não, não é hora de DR, velho. Se tá chateada, é melhor se acalmar. Você vai ficar bem. Para de falar! Eu não aguento mais! Ai, para! De gritar comigo! E me deixa resolver isso! Ok? Não, para você! Por que tem que questionar tudo o que eu digo? Tô de saco cheio disso! Eu vou tentar te alcançar e te puxar! Agora! Por favor, me tira dessa maldita torre! Por favor, Matt! Faz alguma coisa! Meu Deus! Salva ela! Salva! Velho, ele quer ir no lugar alto! Meu Deus do céu, mano! Eu vou ter que pular! Eu vou ter que pular, velho! Mano, o totem dele caindo, velho! Eu vou ter que pular, velho! Caralho! Não, ela tá bem, pô! Oi? Ela não tava lá? Não sei, não vi! Ela deve ter vindo aqui embaixo! Eu não a vi tão bem! Ai, caralho, porra! Isso aconteceu mesmo! Droga! O que tá acontecendo por aqui? Vai saber! Chris! O quê? Chris, eu só queria dizer O que aconteceu antes lá na cabana Eu sei como é difícil Josh era seu amigo! Ashley, para! Não, eu só queria dizer Obrigada! Obrigada por salvar a minha vida! Ashley, o que eu ia fazer? Eu não podia deixar nada acontecer com você! Não podia! Ashley, você tá bem? Tô, é só... Eu sei Que você e Josh eram amigos, Chris Vamos procurar a cena, ok? É o que temos que fazer Mas o que? Ai, meu Deus! Ashley, já chega! Eu não quero pensar no que aconteceu Chris! Temos que encontrar a cena! Que droga! Que droga é essa? São fantasmas? São fantasmas da Betty e da Hannah? Uau! O que é que tá silêncio do nada, mano? Ótimo, virou jogo de terror agora, sim Espera um pouco Você viu aquilo? Ah, eu vi o quê? Aquilo, Chris! Aquilo! Aquilo? O quê? Era tipo... Era meio transparente Como um fantasma Ah, tá Tô falando sério Por quê? Você não acredita em mim Eu disse que eu vi Isso não conta pra nada Essa noite foi infernal A minha cabeça tá confusa A sua cabeça tá confusa Eu não confio nem no que eu tô vendo Não, eu vi Pô, tinha um cara Não, você tá errado Eu vi Eu tenho certeza, Chris Por mais que ele esteja certo Tá certo, tá certo Talvez É Talvez você tenha visto algo Vamos ficar com a cabeça fria Estamos ficando doidos aqui embaixo É o último lugar onde a Sam pode estar, Ashley Acho melhor ele encontrar o resto do pessoal e... E se a Sam precisar da gente? E se tiverem apuros? Oh, meu Deus Vamos É foda porque eles acabaram de passar por um puta trauma, né, mano? Eles viram um amigo ser partido ao meio Pode acontecer de... Ela tá toda ensanguentada também Pode acontecer de... Né, ver coisas assim agora Que porra é essa, mano? Cris Mano, o Cris só meteu o pé e me deixou parar lá atrás Ah, tá É, isso vai ser assim então, né? É... Vai ser assim... Oh, 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 senão você está de brincadeira? Que merda que está acontecendo? Ah Ei Ai meu Deus, isso me assustou Você trombou nisso, né? Você trombou? Acho... Acho que não Eu não sei Como tudo isso ficou tão bizarro Olha, 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 Cris Não tem problema não, meu queridão, a gente abre. Um idiota, o que está tuitando? Hashtag tem um fantasma atrás da gente? Ashley, fica calma, ok? Não tem nenhum fantasma aqui. Fantasma do quê? Você está assustada por causa do que aconteceu com o Josh. Você que não está prestando atenção. Eu vi um fantasma e parecia a Hannah. Parecia a Hannah. Ou talvez a Beth. Jesus, Ashley, o que você acha? Que nos seguiram até aqui da sessão espírita? Eu não sei, quem sabe? Não seguiram porque fantasmas não existem, ok? Beleza, e quem é que estava falando com a gente na sessão, Chris? Eu não sei. O que foi isso? Como uma pintura cai da parede desse jeito? Eu quero brincar de boneca, calma aí, mano. Onde é a chave desse bagulho? Aqui onde a Sam passou. Ué. Calma, eu consigo abrir isso aqui? Ah, eu não consigo que ela trancou, né? Não tem maçaneta. Nem tem maçaneta, o cara tirou. Cadê a chave da boneca? Tem algo aqui? Não. Caralho. É, vamos ter que seguir o barulho então, né, Chris? Ou não? Ah não, eu preciso da chave, né? Ai, ai. Fodeu. Fodeu. Opa. A chave. Pega. Aqui está. Meu Deus. Ali, olha ali, Chris. Não vai me dizer que você não viu aquilo. Isso é... Viu? Isso é... Você viu? Não sei. Eu não... Isso é loucura. Chris, está nos mostrando o caminho. Sim, eu clamei umas pelas bonecas, porra. Não falei. Não dá pra acreditar. Eu sinto que o fantasma queria que eu visse isso. Porque o quê? Ei, ei, ei. Ô, 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 ô. Ei, ei. O que está acontecendo? O irmão está tudo bem aí? Ai, Deus. É como... É exatamente como tudo aconteceu. Não é como nada no ano passado. Mas... É tão preciso. Era ali que eu estava sentada. E ali estava o médico. Isso é armação de alguém que estava lá. Ou alguém ou alguma coisa que estava nos observando. Talvez seja um aviso. Acho que alguém... Acho que alguém colocou isso aqui pra mexer com a gente. Tem que ser o fantasma. Ele quer nos dizer que o maníaco matou a Hannah e a Beth. Acho que é esse cretino. E ele está tentando ferrar com as nossas mentes. Por que ele iria armar tudo isso, Chris? Ele está tentando dizer que está atrás de todos nós também. Nossa senhora. Mamãe finalmente concordou. Os convites já foram mandados. A festa vai rolar. Odeio ter que esperar. Até agora, Ash e Matt e Sam confirmaram de verdade. Nada do Mike. Ô, meu Deus. Ai, meu Deus. O Mike confirmou. Ligou para o Josh hoje de tarde. Uhul. Fecha amanhã. Todo mundo... Na montanha vai ser tão legal. Fogueiras e banhos quentes. E meu Deus, Mike. Eu estou tão animada para estar com ele. Não dá para ler isso. É tão triste, Chris. Tinha que parar de ficar empolgada. Mas não dá. Nem... Nem. Nem me deixou ler. O que foi isso? Veio lá do fundo. Ih! Abriu a porta. Bora, tá? Abriu a porta mesmo. Cris! Cris! Nada. Nossa. Mas você viu, Cris? De verdade? Eu vi. Alguma coisa. Mas para onde foi? Porra! Olha só essa lâmpada. Uma das lâmpadas está marcada. É uma lâmpada forte. Porra! Deixa eu ler, cara! Enfiar no olho do outro. Opa! Tem algo aqui. Uma câmera. Você acha que é o cara? Ah, isso faz sentido, eu acho. Eu não gosto de ser observada. Melhor? Pronto. Caralho! Vai se foder! Eu quebrava... Não, eu roubava a câmera, na verdade. Essa câmera parece ser bem cara. Nossa senhora. Tem como ficar ainda mais vítido. Ai, que delícia. Nossa! Porra! O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu quero passar. Ah, não. Eu quero. Mano, a tafã aqui, velho. Essa porra do sanatório, mano. Isso é como se fosse outra terra. Não fazia ideia que tinha isso aqui. Se a sanatório leva pra essa casa aqui, é? Cris. Acho que eu não consigo mais aguentar isso. É, tô no meu limite aqui também. Tudo o que eu queria era esquecer que o ano passado aconteceu. Eu não sei o que a Hannah tava pensando. É, bem. Você sabe como é quando tá apaixonado por alguém. Ótimo. Você tá dizendo que nós deixamos uma amiga vulnerável em uma situação horrível e depois fizemos ela fugir e nunca mais ser encontrada? Se fosse com você, você também não fugiria? Quem é que gosta de ser zoado? Não, não sou a frente, né, meu querido? Cris. A gente fez ela de idiota na frente de todos os amigos e do cara que ela gostava. Eu não consigo imaginar nada pior. Sabe as palavras. Sabe as palavras, mano. Nossa senhora, vai... Bota a câmera na perna dela. Ah, não. A gente vai, a gente vai, mano. É a Sam, a Sam é foda pra caralho. Isso... Isso é falso? Por que alguém faria jornais falsos? Essa é uma boa pergunta. Jornal de agosto de 2014, aí tem o endereço aí do caralho. Endereço de retorno. Jornal falso? Jornal falso por causa dos mineradores lá, né, não? Quer saber? Não. Ashley? Não, pra mim chega. Não vou afundar mais ainda nesse pesadelo, Cris. Ashley, eu entendo, tá bom? Também tô muito assustado, mas se a Sam estiver lá embaixo sozinha com um maníaco, e nós vamos embora, estamos basicamente matando ela. Não, vou encontrar a Sam, mano. Que droga. Ashley, vamos. Por que você sempre tem razão? Eu não tenho razão sempre. Bem, quando você tem, você tem. Não quero ter, eu quero ir embora. Não. Temos que encontrar a Sam. Vamos. Vamos, vamos lá. Mais isso no próximo episódio, gente. Bom, espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei, pela sua inscrição, pelo seu comentário aqui embaixo, que isso me ajuda muito mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau. Um beijão e tchau.